E agora é hora do Mercado em um minuto com mais notícias do mercado financeiro e de commodities. A balança comercial da China terminou julho com superávit de US$ 80,6 bilhões, desempenho acima da previsão de mercado e maior que o registrado em junho. Segundo informações da alfândega do país, as exportações caíram 14,5% e as importações 12,4%. Resultado da queda nos preços das commodities, as vendas de máquinas agrícolas seguem em queda na comparação com 2022, com recuo de 4,7% em junho. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Anfávia, que também representa as montadoras de automóveis. Os preços médios do açúcar cristal branco tiveram poucas variações na primeira semana de agosto. De acordo com o CPE, as cotações ficaram entre R$ 133,00 e R$ 134,00 por saca de 50 quilos no mercado spot de São Paulo, movimento impulsionado pelos maiores volumes para a pronta entrega negociados. Apenas com o CPE, as cotações, o CPE, o CPE, o CPE, o CPE, o CPE.